O texto publicado no Diário Oficial apresenta ainda quatro vetos sugeridos pela equipe econômica do governo A ajuda financeira deve disponibilizar cerca de R$ 3 bilhões para Minas Gerais Mas, segundo o governador Romeu Zema, o valor será insuficiente para o Estado Ao todo, Minas vai receber R$ 2.994.392.130,70 O dinheiro poderá ser aplicado conforme o Estado definir e será entregue ao Caixa Único do Tesouro Estadual Os recursos serão repassados em quatro parcelas de R$ 748 milhões Além disso, outro repasse de R$ 446 milhões será destinado exclusivamente para a área da saúde Os Estados vão receber R$ 50 bilhões em compensação pela queda na arrecadação Deste total, R$ 30 bilhões são para Estados e o Distrito Federal Outros R$ 20 bilhões são para os municípios Além disso, R$ 10 bilhões são para a assistência social e saúde Deste valor, R$ 7 bilhões são para Estados e o Distrito Federal E outros R$ 3 bilhões aos municípios Nas redes sociais, o governador Romeu Zema comemorou a aprovação do auxílio Mas afirmou que as contas do Estado não serão quitadas com o valor Abre aspas A ajuda é muito bem-vinda, apesar de insuficiente frente à grande queda de arrecadação em Minas Seguimos na luta Fecha aspas Na última semana, Zema já havia comentado sobre o auxílio do governo federal Segundo o governador, os R$ 3 bilhões destinados ao Estado Devem suprir apenas 40% das perdas na arrecadação ocasionadas pelo coronavírus Eu vou dar a oportunidade para você Porque eu acho que as comempresas Eu acho que as escolhas É o ego Ou serem títulos Eu acho que as escolhas